O movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou acertar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Já lancei, três hits, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chum E concentra na batida, vai, não para não Tremi, 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 temi até o chum E você volta quando a gente joga, 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 joga Gostou? Gostou? Eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Que ninguém dá nada por mim Eu desci, eu subi, eu desci, eu subi Desci, subi, desci Arrasei, arrasei, incorporei A rainha do Acre que não precisa de rei